Música Galera faz pouco tempo que eu abati uma musia albina Eu flechei esse pig king aqui Ele correu pra cá, o outro eu flechei ele correu pra lá E aquele tá parado ali ainda, eu tô vindo lá do lado do navio E olha quem tá ali, atrás da árvore Olha que belezura, 72 metros Se não é uma branquinha Nós estamos aí com a participação de Beto Fale Beto E também português aí Não é português gaúcho, é original isso aí Português, tu já pegaste estas musia albina Não, só porque é um red malhado Nada mais Olha que eu tô numa situação muito difícil aqui Porque eu já flechei os dois ali pra poder confirmar ela Na verdade eu vi essa musia correndo lá Quando eu atirei numa calda branca, né Também minha caçada Já confirmei oito abaixo Tem dois caídos, mas eu tô a 3.200 metros Então a situação aqui é o seguinte Flechar esse cabra aqui pra poder atirar nela Olha lá, olha lá Pra poder atirar nela de 4% Um tiro de intestino E outro do outro lado, tá? Mas a ideia aqui é confirmar tudo Aqui ele vai cair Deixa logo Boa sorte Valeu, cabra Ela não tem pra onde ir Eu já dei dois tiros de 454 Ó Esse é a 27 metros Deu corpo e pulmão É pequeno, 106 Eu atirei de ar Aqui o recurrão amarelo Tem recurso de tudo quanto é cor Esse é o que eu vou ter que ir atrás Que é o que foi pra lá A gente pega logo E vamos atrás da albina Que o povo quer ver a albina Entendeu? O povo não gosta de ver os nóis Mas com um tiro muito bem acertado Eu tiro de intestino Pela quantidade de sangue Aqui também, ó E eu dei mais um tiro Afim de confirmar Esse outro aqui é o que veio Calma aí Eu atirei a 11 metros Eu corro como um plato de pulmão 1 minuto 51 Ele correu lá da montanha Atravessou tudo isso pra cá Dei um com um lado e outro outro Aqui ela Tiro de intestino Vamos confirmar Mais uma branquinha Pra coleção Eu um ano pra pegar a porra do bicho albino E o cabra dois dias Pegar um de um de outro Entendi É, não é um de outro Um de outro Não, mas foi legal Foi bem perto Aqui o perigo Cara, olha aí Dois tiro Intestino e o outro mais na frente Olha a bicha, cara Branquinho Que é uma beleza Mas vamos coletar Mais um intestino A 53 metros A minha nova Deu cor de 421 quilos Tá Vejam O tamo Dessa encrenca Foco Não, foi de 4254 também Fique de pé Fique Deixa eu pegar as costelas dela Olha a bicha Dá de mostrar o outro alto Lá na frente E aí vai Mais um pra galera E boa sorte Pra vocês Vocês estão caçando Os raros 11 abates Sendo que o décimo primeiro Foi um animal albino Muito bacana E aí vai galera Tchau E aí vai galera E aí vai galera